Música 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 O Bosque da Piscina Conseguimos? Vamos ver o mapa de Pindamonhangaba Onde nós estamos? No bosque Música 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 Bom, agora pessoal Nós vamos conhecer o centro de Pindamonhangaba De bicicleta Porque é mais fácil estar andando com a bicicleta, né? Mais barato É, mais barato, mais vantajoso A gente gosta De bicicleta a gente vê muito mais coisas E conhece muito mais pessoas, né? Porque por ser mais lento, né? Mais fácil pra ficar parando Dá pra apreciar melhor a paisagem É, isso também E de quebra, né? A gente já malha um pouquinho Tá precisando, hein? Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Tá muito cansado ultimamente É, agora a gente tomou como meta Malhar todo dia um pouquinho na estrada Porque da outra vez que nós viajamos Eu até andei engordando um pouquinho, né? Mas é bom para a saúde Não é preocupação só com o físico, não Olha que susto É de mentira Vamos ver comigo A frente dessa gruta É uma gruta, né? Não sei Olha Bom, aqui temos a estação De Pindamonhangaba Mas infelizmente ela não está funcionando E nem para visitação É uma pena Aqui é muito bom Que o Gustavo pode andar à vontade Porque tem ciclovia Estamos gostando demais Dessa cidadezinha Cidade de interior A gente gosta demais Porque é bem tranquila, né pessoal? Bem, dona Cíntia Depois da ladeira, né? É, né? Gustavo sumiu lá para frente Mas já preparei eles psicologicamente Que depois de uma boa ladeira A volta não é bom Aí vocês vão sofrer Que nem eu sofri em Goiás Só desci, desci, desci Mas quando foi para voltar Quem viu o vídeo sabe O que eu passei Bem, o destino que a Cíntia está procurando Creio que é depois dessa ponte aí, ó Do lado esquerdo Vamos ver Pelo menos o percurso está bem fresco, né? O sol já está baixando Pelo menos para pedalar Está bem gostoso, né? E aí na frente O Rio Paraíba de novo, né? Dona Cíntia já está ofegante Pessoal, eu vou dar um resumo Da nossa pedalada O cabra em casa dormindo E o povo liga Vamos pedalar? Ô! É qualidade de vida, qualidade de vida Não é qualidade de vida Eu vou vender as caras amanhã Com chinelo, com meia, com tudo Eu quero saber Eu chamo amanhã de novo Nunca mais Eu não Vou deixar para eles Porque eu não tenho fôlego Por que a mãe não tem fôlego? Porque é a mãe da velha Oxe, é assim, Gustavo? Resumo? Eu e o Gustavo inteiro Mas a Cíntia A minha bicicleta é a pior de todas Agora vamos ver o Ozzy Porque o Ozzy ficou cuidando da casa Nós paramos aqui nessa pracinha, ó Bem tranquila Ai Não faz barulho não Vamos ver o que ele está fazendo Ixi, não vai dar para ver Que pena Mas o resumo Está dormindo Debaixo do climatizador Foi uma pedalada muito gostosa Foi cansativa Mas a cidade é linda Nós gostamos demais Bem sinalizada Bastante ciclofaixas, né? Todas as ruas Todas as ruas Muito, muito bom Hora de um lado, hora do outro Pois é Agora tomar um banho E fazer a comida Hoje nós dormimos ali, ó Naquela pracinha E nós vamos conhecer o museu aqui De Pim da Monhangá Eu gosto desse tipo de passeio Senhor Jorge Você gosta? Mais ou menos O Gustavo Vou perguntar para ele Quando a gente saiu O que ele achou E aqui também temos a igreja A matriz da cidade Aqui temos o Palacete Só que está fechado Porque hoje é domingo Está todo mundo na igreja O museu está fechado? Não, o museu vai estar aberto Olha que bonito Esse é o museu Olha que bonito, né? As construções de antigamente Eram muito bem feitas Não, que as de hoje não sejam, né? Mas... Já ficou com medo, ó Eu não faço mais construção, não Pode falar Planta antiga, ó Nada no CAD Ó, o Jorge já se interessou Pela planta aqui, ó Olha tudo feito à mão, ó Essas janelas que lindas Olha, Gustavo Que bonito Tá quebrado Eu sei, Gustavo Que tá quebrado É assim mesmo É porque é muito antigo Ai, que burro Dá zero pra ele Era igual a esse daqui Na época das farmácias Farmácia era escrito com PH Agora é com F Quantas pessoas já sentaram nessa cadeira? O que você ia falar? Quantas pessoas já sentaram nessa cadeira? Amiga, você esqueceu aqui, ó O que? A dentre a mão Não, tá bom As amostras das porcelanas Olha As variedades que já tinham de cores, né? Sim Ó, a espada da Imperial Guarda Olha como é que era estreitinha? É Ela é comprida, né? Mais estreita Os móveis de antigamente duravam, né? Hoje em dia Olha que interessante A cama de casal Dois, dois Não É duas de solteira Sim Aqui, ó Agora minha união Olha Aqui que prende, ó Aqui, ó Aí junta Vira uma só Aí a solução pros casados Brigou Solta a travinha aqui, ó Nossa Cada um vai pro seu lado Então o negócio é por lá no motorhome Olha, pessoal Os detalhes Que lindo, olha A pessoa trabalhava aqui Quando parava de trabalhar Ela fazia assim Cofre francês da era Napoleônica 1830 Ixi Olha, que bonito esse móvel também Muito bonito Os animais pra carregar esses baús Coitado Era mais pesado o baú do que a carga Daqui a bem Olha Baú em madeira e ferro fundido Com fechadura tripla Temos ali um gramafone A Cíntia chegou a usar daquela ali, né É Aham Engraçadinho Olha Quanto mais rápido você girar Olha, gente Eu tenho um radinho em vãozinho Aquele ali, ó Igualzinho não Bem parecido, né Lá no motorhome Eu vou mostrar pra vocês É quem lembra do Mazzaropi, hein Ele é do tempo da cidade Ah, tudo é do meu tempo, né Engraçadinho A Cíntia é do tempo, né A Cíntia é do tempo, né Eu tô کہo, né A Cíntia é do tempo ruim Eu tenho um pouco de roubo De nao E tá Ausa A Cíntia é da Castigo, castigo Ai Gustavo Pra orar O Gustavo não sabia que ali era pra orar Genoflexório Eu não sabia que esse imóvel se chamava isso Gente Você sabia que se chamava genoflexório? Sabia Sabia nada As crianças de antigamente, tudo usava chapéu Nossa Gustavo, você sabe o que é isso? Seu, teclado Mas o que é isso? Como chama isso? Teclado Não, como que chama? Máquina de escrever, Gustavo Nem conhece, né? Tá escrevendo Essa daqui você pegou, né, Cintia? Porque essa daqui vai acabar com essa bala ali Não vai, não vai Eu não Essa é de 1970 Não é possível que você não pegou Eu sou mais de 80 sem graça Você é mais de 80, mas você acha que durou? Nunca vi isso não Pode Aqui, ó, vamos aqui, ó A, S, D, F, G C, 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 D, I, L, K, J, H Ó, quem sabe, sabe, hein? Eu não sei não Você não fez as duas também? Eu fiz, mas não aprendi Ai, que horror Gente, quem de vocês aí é dessa época? É, eu não sou dessa Mas é aquela olivete lá E eu consegui abrir Deixa aí nos comentários Fala assim Eu sou dessa época Com muito orgulho, hein? Não vale ter vergonha não, hein? Woodstock Ó, como que a gente tem A mais antiga Tá mais moderna Tá falando? Mil oitocentos e sessenta Nossa Dessa daqui minha mãe tinha uma Eu cheguei a pilotar Pedalava ali, ó E depois chegou a adaptar um motorzinho Tinha as gavetinhas Pegar a gaveta maior no meio Ai, para, para, para Daqui a pouco você vai começar a chorar, viu? A gente fechava e você guardava aqui dentro Você lava, baixa ela Tá sabendo legal, hein? Olha as porcelanas, olha Que lindo Olha que lindo Olha os talheres, hein? Parece ser pesado, né? Uhum A colher aqui, bicuda, né? Uhum Coisa chique, viu? Vai, conta aí Você ganhou uma dessa e deu briga Por quê? Então eu não queria pilotar Aqui, ó Olha os carrinhos de antigamente, ó Pedalava e andava Hoje em dia eu queria lançar as mãos de brinquedo Olha a miniatura de mil novecentos e setembro Eu tinha um ferrorama Mas não era assim, não era mais moderno Só que não tinha pilha para brincar Nossa Eu tô falando que daqui a pouco você vai sair daqui chorando Olha, eu já vi dessas aqui Agora vai chorar, vai chorar Eu já vi, mas eu nunca tive Olha, de mil novecentos e quarenta Não, eu só vi Eu nunca tive Não, esses bonequinhos aqui, ó Dá medo Cinco mil réis Não é da minha época Esse daqui de cruzeiro Acho que eu já lembro Cruzeiro, mas... Olha, eu lembro dessa nota Nossa Você lembra mesmo, é de oitenta e sete? É Bom, pessoal Esse foi o nosso passeio no museu Nossa, eu adorei E você, Gustavo? Gostei Gostou, né? Sim E você? Muito bom Ó, pessoal Eu não vou falar nada não Jorge saiu em pranto, sabe? Eu cortei essa parte Brincadeira Foi muito bom Pensei que você ia falar assim Ah, é porque ele falou antes que eu gostava do passeio Não, mas é muito bom É legal A gente recomenda, viu? Tchau